Salve salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, BCZ tá de cenário remoto, mas os vídeos não podem parar, responder os pedidos dos membros não dá pra parar, muita gente, torcedor do United, do Arsenal né, saem algumas notícias que o Aston fez scout de vários jogos do João Neves e principalmente agora um forte interesse do PSG, eu tenho um membro aqui do canal, torcedor do PSG, BC fala do João Neves, dá pro PSG comprar, eu sei que ela é caro, Aí eu tava falando pra ele, brother, tipo assim, o PSG tem condição de comprar o João Neves se o Benfica baixar um pouco o valor da multa, o que eu já acho, sei lá, complicado velho, não é muito do perfil do Benfica baixar muito o valor dessa multa aí O que me pega do PSG é o planejamento, cara, um ano depois que eles gastaram aí 60 milhões de euros pelo Gart, deram um salário alto pra ele, cara, a proposta salarial do Gart, na época, quem lembra, o Chelsea também queria ele, foi o dobro que o Chelsea oferecia pelo Gart E o PSG foi lá e dobrou a proposta do Chelsea pro Gart e agora eles estão indo pro João Neves e cara, se você tá pensando em contratar o João Neves é porque você vai empurrar o Vitinha pra jogar mais avançado Eu acho que essa é a ideia de jogo Saiu aqui, ó, PSG tá conversando com o pessoal do João Neves, não é muita surpresa porque o João Neves é jogador do Jorge Mendes, a gente sabe que o Luiz Campos e o Jorge Mendes tem um bom relacionamento Aí até fala aqui, ó, que o meio campista de 19 anos é a prioridade do Luiz Henrique Aí, novamente, é aquele negócio que eu tenho um vídeo aí no canal exclusivo para membros falando da situação do Gart Que o Gart, ele tá pronto pra ser ídolo em outro lugar Porque no PSG ele não é do perfil que o Luiz Henrique gosta Simples E, novamente, eu falo isso, cara Se o Gart ficar sem espaço no PSG, ele tá pronto pra ser ídolo em outro lugar Pronto pra ser ídolo Então, se a prioridade do Luiz Henrique, então eu imagino que é o João Neves de primeiro E ele vai empurrar o Vitinha pra jogar mais avançado O Benfica tá pedindo 100 milhões de euros Não Então, um acordo é complicado Aí, de Portugal, ó, que o PSG começou a fazer movimentos pelo João Neves, né E até, é... Perguntou pro Benfica termos do acordo O Paris fez o João Neves sua prioridade O Benfica sente que o PSG vai fazer uma oferta muito em breve O Benfica quer por volta de 100 milhões de euros Eles já rejeitaram duas propostas por volta de 60 milhões de euros de outros clubes Será que o Benfica aceita 100 milhões de euros? Ou vai bater o pé pela multa? Então, rapaziada Vamos aqui, ó Um vídeo do Fabrício Romano Ele explica melhor Essa situação do João Neves Também quero falar de United Arsenal Vamos lá Fala que o United é um dos times que tá monitorando de perto a situação do João Neves Ó, Arsenal, Manchester City Ó, o Paris Saint-Germain tá de olho Cara, pior que o João Neves do Manchester City Do Guardiola É... Revezar ele com o Rodri Aprender com o Rodri Não seria um mau movimento, não Só que é difícil imaginar o Manchester City fazendo tal movimento Ó, aí o Fabrício Romano Você vê A imprensa de Portugal 100 milhões de euros A imprensa francesa 100 milhões de euros Aí o Fabrício fala Que é a multa E a multa é 120 milhões de euros É Aí, para começar uma discussão Eles querem algo por volta da multa Será que os times podem quebrar essa multa? Como eu falo quebrar essa multa? 90 milhões de euros mais 30 de bônus 100 milhões de euros mais 20 de bônus 80 mais 40 90 mais 30 95 mais 25 Será que o Benfica Obviamente desses bônus Vai ter aquela parte mais fácil E aquela parte mais difícil Para quem não lembra Uma das coisas que o Chelsea tentou Naqueles últimos dias do Enzo Quebrar o valor da multa do Enzo O Benfica não aceitou O Benfica bateu o pé E o Chelsea pagou a multa Nada de 60 ou 70 milhões de euros Nada de 60 ou 70 Esquece Tem que ser Muita grana Pelo João Neves A multa é a referência E o Enzo Fernandes também O interesse do PSG É forte Existem outros jogadores Na lista do PSG Um desses É o Bruno Guimarães Fala que o João Neves A situação do João Neves É uma situação interessante Para se seguir Vamos ver, cara O Benfica Geralmente é o time Pegado de se negociar Rapaziada Negociar com o Benfica Com o Rui Costa Pelo que eu vi De Portugal Eles querem manter O João Neves Pelo menos mais um ano Com o Roger Schmidt O Benfica sente Que se manter o João Neves Se manter o João Neves Ali Com os pontas Contratando o 9 O Benfica Está tentando o Pavlides É a prioridade Do Pavlides E para o Benfica O Benfica sente Que com o João Neves A zaga O Ortamente Já está na reta final Da carreira Antônio Silva Eles sentem Que dá para Conquistar tudo Em Portugal O Benfica sente Gente Que com o João Neves Eles têm O melhor elenco De Portugal E eu não discordo Muito Só que No papel Não entra em campo Então o Benfica Quer pelo menos Manter o João Neves Mais um ano No clube Para disputar As taças O Benfica Investe em talentos Porque o Benfica Não tem dinheiro E ele aposta Nos moleques Porque cara São bons E ele quer disputar Títulos No final É a briga Dos três Benfica Esporte Em Porto Que vale Aí fala que O United Está no negócio Duvido muito Que o United Vai entrar Nessa barca De 100 milhões De euros A não ser Que venda O Casemiro Por uma fábula Para a Arábia Saudita E o Arsenal E o cara De verdade Quando se fala De João Neves E Arsenal Eu nem acho Que faz muito sentido Sendo bem sincero Ah BC Você bota o João Neves De primeiro E você avança O Declan Rice Brother Eu adoro o João Neves Acho ele um talento Foda Mano O João Neves Vai ser Tipo assim Eu tenho certa restrição Pelo tamanho dele Às vezes eu acho ele Truncadinho demais Mas mano Defensivamente O moleque É uma máquina É uma máquina Entendeu Com a bola Com o passe Mano Tipo assim O João Neves Ele é muito bom E eu ainda acho Que ele nem está perto Do auge dele Ele já é muito Muito bom Só que eu acho Que por jeito do Arsenal Por exemplo Você vê lá Joginho que deu certo Partei que deu certo São os caras físicos Mano Eu acho que faz muito mais sentido Para o Arsenal Tentar sei lá Uma onana da vida Do que um palinha Entendeu Do que um João Neves Entendeu Do Manchester City Cara Da forma que o Manchester City joga Eu Eu não acho Que ele seria o cara Que seria Que tiraria Muitos minutos Do Rodri Não acho Que ele de cara Seria o cara Para revezar Com o Rodri Mas eu acho Que com um Dois anos Na mão do Guardiola Se o Guardiola Ficar A gente sabe Que pode ser O último ano Do Guardiola Eu acho Que sim Novamente Eu sempre falo Do João Neves Eu acho Ele muito bom Mas ainda está Longe do auge Em relação Ao PSG Que é o time Mais forte Do negócio O planejamento Do PSG Que é um mistério Cara É João Neves Aí você tem o Vitinha Aí você tem lá o Gart Aí você tem o Lee Kangin Você vai avançar O Vitinha Aí é Não sabe Se compra o Ponta Se compra o Nove E se vai o Sim Se é Kivara Se é Rafael Leão Se é Nico Williams O planejamento Do PSG O que eles querem fazer Até agora Não ficou muito claro Cara Não sei se o time Ainda está cambaleando Com a decisão Do Mbappé Vamos ver Mas rapaziada Novamente A posição do Benfica É a multa É a multa Vamos ver Se alguém vai pagar a multa